Chegamos ao dia 1º de outubro, sabedoria do dia, abrace a oportunidade de cada dia. Dia desfavorável para todos os signos, devemos ser muito cuidados com julgamentos precipitados, é um bom momento para refletir a sua vida. Aproveite e faça o escaldapés, adoro, com folhas de pêssego para promover diplomacia. A análise de elogia é o número 7, que cria independência e empreendedorismo. A cor indicada é o amarelo, o aroma é calêndula, o anjo do dia, adoro, é o 50, que é o Daniel. Significado, o símbolo de misericórdia, o anjo das confissões. O horário favorável do dia, 16h20 às 16h40, o salme é o 102, o cristal do dia é o safira, o banho indicado é o manjerona, adoro. A profissão hoje, vereador e vendedor, santo do dia, santa Tereza, Terezinha do Menino Jesus. Festival de Durga Puja, na Índia, celebrando Durga, a defensora contra o mal. O número da sorte é 5, harmonize sua casa com aromas equilibrados de beijoim, mirra e olíbar, nossa que delícia. Decreto, eu sou fruto dos meus sentimentos. Sentir, sentir, sentir. A gente é o que a gente sente, não tem essa.